E uma outra operação da Polícia Federal mandou para a prisão o presidente da Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Robson de Andrade é alvo da Operação Fantoche, que investiga um esquema de corrupção em contratos do Sistema S com o Ministério do Turismo. Ele foi preso em São Paulo. O empresário já presidiu a Federação das Indústrias de Minas. Os crimes investigados são fraudes licitatórias, associação criminosa e lavagem de dinheiro. As investigações tiveram apoio do Tribunal de Contas da União. Ao todo foram executados 40 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão temporária, nos estados de Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo, Paraíba, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Alagoas. De acordo com a Polícia Federal, o grupo atua desde 2002 e pode ter movimentado mais de 400 milhões de reais. Os pagamentos eram feitos por meio de contratos e convênios que entidades de direito privado, sem fins lucrativos, assinavam com o Ministério do Turismo e com unidades do Sistema S, que envolve o SESI, SENAI, SESC e SEBRAE. Segundo as investigações, a maior parte dos contratos previa execução de eventos culturais e de publicidade. Os recursos eram posteriormente desviados em favor do núcleo empresarial por intermédio de empresas de fachada. Além de Robson Andrade, foram alvos os presidentes das Federações das Indústrias de Pernambuco, Ricardo Essinger, e da Paraíba, Francisco Gadelha. A CNI diz que não teve acesso à investigação e acredita que tudo será devidamente esclarecido. A atual gestão do Ministério do Turismo afirmou em nota que não assinou nenhum convênio até o momento. Segundo a pasta, o órgão já havia determinado uma auditoria completa em todos os instrumentos de repasse, antes mesmo de tomar conhecimento da investigação da Polícia Federal.